E aí pessoal que acompanha o canal, pessoal, que Deus abençoe a todos, um forte abraço, mais uma vez aqui na Feira de Animais da Vila do Girimum, pessoal, onde você encontra garrote, cabra, bode, carneiro, uma grande variedade de animais, pessoal, só coisa boa aqui no Girimum, pessoal, vou fazer dois vídeos, pessoal, aqui, vou fazer o vídeo do gado e o vídeo dos caprinos e ovinhos, tá certo? Vou dividir dois vídeos pra vocês aqui, tá bom? Hoje domingo, hoje 14 de abril, ano é 2024, e gado tem pra escolher aqui no Girimum, do pequeno ao grande, de toda cor, todo jeito você encontra, macho e fêmeas, uma bezerrada variada aqui, todo jeito você encontra, pessoal, aqui duas bezerrinhas do cidadão, tá amarrada aqui, duas bezerras bonitas, alinhadas, né, meu tio? É, mas essa daqui é de uma vaca de leite. Vaca de boa leiteira, ó, pessoal, a maior, né? A maiorzinha, pessoal, a mãe dela tem genética leiteira, pessoal, a bezerra é muito boa. A conversa é de quanto, minha jovem, as duas? É, dois, quatrocentos as duas, mas aí tem um show, né? Tem uma conversa, né? Muito bem, é desenrolar. Com certeza, a pedida... Com certeza, isso, ele tá pedindo a mil e duzentos anos pela outra, pessoal, mas tem a conversa, né? Também, também. Espreitinho é do senhor? É, também. Um bezerrinho bom aqui também, ó. Na casa de quanto, meu tio? Mil e duzentos também. Mil e duzentos, muito bem. Os três dá três seiscentos, mas sempre tem a conversa com o Chorim, né? Isso também, é. Isso aí vem pra feira, né, pessoal? Vem pro Girimum todo domingo, feira realizada a partir das cinco horas da manhã, já tem gado, cabrinhos, com certeza. Uma boa conversa, né, minha jovem? E tem outros aqui também, pessoal. O senhor não tá de acordo, mas uma conversa bonita, o gava se entrega. Com certeza. É mesmo assim. Não é? Ó, pessoal, aí tem outros também misticinho aqui, aí tem todo preço. Quatrocentos, quinhentos, seiscentos, mil, oitocentos, de todo jeito tem aqui nesse lotezinho. Só é vir aqui pro Girimum e você escolhe aqui, pessoal. O que é bezerrinho bom aqui. Valeu, minha jovem? Bom dia, Deus abençoe. Bom dia pra você também. E bom negócio aí. Tem porco também, né? Vou filmar eles também. Aquele chapéu do Coralê. Muito bem, eu vou filmar a parte do gado e vou filmar uns porquinhos e os bodos também. Valeu. Beleza, minha jovem? Bom dia pra você. Igualmente, Deus abençoe. Minha jovem de onde? É... É lá do Sinto Navio, município de Brejo da Madeus. Sinto Navio? Município de Brejo da Madeus. Nunca ouvi falar, não. Depois do Banapeda. Brejo da Madeus eu já ouvi falar muito, mas esse sinto eu tô sabendo agora. É. Um abraço pra todos vocês lá. Você falou nas queimadas já? Queimadas já? Aponta, das queimadas pra frente um pouquinho, dois quilômetros. Muito bem. Perto da Serra Verde. Perto da Serra Verde, muito bem. O lugar que não chove e o mato é verde direto. Porque lá tem muita água, né? Não, tem o nome de Serra Verde. Certo. Pode tá seco, mas é Serra Verde lá. Muito bem. Que coisa boa. Valeu, minha jovem. Valeu. Deus abençoe, viu? Ó, pessoal. Ali tem um garrotinho ali muito bom. Tem outro gado aqui também bom. Uma bezerrada boa, cruzada, mestiço. Aí tem todo preço. Quatrocento, quinhentos, oitocentos, novecentos, setecentos. Aqui é pra escolher e pro preço, pessoal. Tem um maiorzinho de mil, mil e duzentos. Todo jeito tem aqui, ó. Tem pro girimundo. Tem uns bezerrinhos menores aqui também, ó. Esse aqui acho que é só um do seu Dimas, Marivaldo. Deixa eu dar uma bezerrinha aqui, botando ração pra eles aqui, pessoal. Remédio que eu digo é quando você chegar em casa. Comprou, né, pessoal? Uma dica, dá um remédio de verme, anemia, não é? Esse bezerrinho aqui, ó. Todos eles comendo só aqui. Já botou um farelinho de trigo pra eles comerem aqui. E o preço, quem der é o cliente. Tem todo preço. Quatrocento, quinhentos, seiscentos, R$350. Só é vir aqui pra feira, perguntar e desenrolar. E você leva a bezerrinha pra casa, pessoal. Aí é o movimento da feira. Tem a parte dos caprinos e ovinos, muito movimento aqui no Girimum. Só ouro. Ele já mandou um alô a todos vocês, de A a Z, pra não esquecer ninguém, pessoal. Que Deus abençoe a todos aí. Um forte abraço. Obrigado pelo apoio, pelo carinho de todos vocês. Beleza, pessoal? Muito obrigado mesmo. Deus abençoe todos vocês aí. E tem um boião muito bonito aqui nesse curral também, pessoal. Tem um boião bonito. Eles estão mexendo aqui pra ver se tira ele aqui. Pense num boi alinhado. Um boi aqui na caixa pra mais de 20 arrobas, tranquilo. Boião amarelo, grande. Ele aqui, vocês estão vendo ele aqui na tela. Ele é meio brabão, espantado. Eu não vou entrar no curral, claro, né? Pra não levar um desacerto. Aí tem muita coisa aqui no Girimum. Vem pra cá. Vem comprar. Tem gado, nuvilha, boi. Só não tô vendo vaca leiteira hoje. Essa vaca leiteira hoje não veio, não. Aí tem pra você escolher e vender e comprar aqui no Girimum. Só ouro. Ó, pessoal. Eu subi aqui pra mostrar o boião aqui pra vocês. Pense num boião. Não sei quem é o proprietário aqui do curral, mas eu vou mostrar isso pra vocês aqui. Tem outros aqui soltos também aqui. Uma garrotada já, uma média de uns 100, 120 quilos. E tem um boião graúdo aqui no meio. Pense num boião bem feito, pessoal. Um boião bom, largo. Pescoço bom, ó. Um bichão bonito aqui. Acho mais de 20 arrobas, tranquilo. Um boi aqui de umas 22. Vamos botar 22, 23 arroba. O boi é bom, minha joia. Bensadeio, né? Não é um boião bom, viu? É do vossa amiga, é? Não, bora não, não. Eu sou um bichão. Os menores, né? Aí tem de quanto os menores? A partir de quanto o amigo tem? Dois, mil e quinhentos. A partir de mil e quinhentos já desenrola. Muito bem. Aí conversar, né? É. Aí sempre tem um chorinho, um agrado. Sim, tem. E assim vai. Muito bem. Ó, pessoal. Os menores tem a partir de mil e quinhentos. Aí vai conversar, vai escolher, vai separar. Essa coisa é boa. E o boião grande é bonito. Boião alinhado, comprido. O pessoal tá dando uma olhadinha, vê se compra lá. Vem pro Jirimum, pessoal. Jirimum é assim. Tem bezerrinho pequeno pra vender também aqui. Tem bezerra. Tem do jeito que você quiser. Todo preço e tamanho, né, raqueiro? De todo jeito tem. Vem pro Jirimum. Comprar bonho e o preço, pessoal. Beleza? Vem pra cá. Ó, pessoal. Aqui é o movimento da feira. Graças a Deus. Muita gente aqui no Jirimum. O movimento é grande. É só eu comprando uns carneirinhos também aqui. Já tá lá rando pra casa. Deixa eu terminar de filmar o gado aqui pra vocês. Pra vir pros burreguinhos, tá certo? Só o ouro aqui no Jirimum. Só coisa é boa. Vem pro Jirimum. Comprar bonho e o preço, pessoal. Só coisa boa. Dá um abraço aí ao pessoal aí de Agrestina que acompanha a gente. Pessoal Santa Maria do Campo Cá, de Surubim. Todos vocês, pessoal. Todos vocês. Um forte abraço. Muito obrigado aí pelo apoio, pelo carinho. Deixa eu entrar com o seu Dimas tá com uma torama graúda boa aqui também, pessoal. Aqui fica o corredor. Ali é a carregadeira do gado. Mestiçada boa. Primeira de luxo aqui, ó. Bora, raqueiro. É bom, boizinho? Ó, pessoal. Uma garrotada mestiça aqui boa. Graúda, pessoal. Tem uns garrotão já, né? Tem um touro bom ali no meio também. Um boião preto. Pra quem quiser botar ele no coxo. Bom também. O cidadão tá negociando ali. Tá ocupado, como se diz, né? Deixa ele terminar lá. Depois a gente vê o preço do gado. Vou mostrar só pra vocês aqui. Só ouro. Muito gado. Ó, pessoal. Aqui é no curral do seu Fábio. Ele deu uma saídinha. Foi comer aquele cuscuzinho, né? Que é bom. Que é de lei. Aquele cuscuzinho com carne assada. Um cafezinho. Tô mostrando os animais aqui do curral dele aqui. Aí o preço eu vou deixar em off, porque ele não tá, né? Uma bezerradinha pequena. Tem um maiorzinho no meu ali também. Só ouro aqui no Jirimum, pessoal. Muito gado. Muito gado aqui no Jirimum. Você encontra do jeito que quiser. Tem um cruzado de Nelore. Tem um mestiço. Tem uma garrota. Novilha. Só não veio vaca leiteira hoje, parece. Vaca leiteira hoje não veio não, pessoal. Só novilhas, tá certo? Só ouro aqui no Jirimum. Manda um abraço aí ao nosso amigo da Surubim Rifas Premiações. Nosso amigo Magu, pessoal. Você que quer concorrer aí, ser sorteado aí de uma pop, zero quilômetros ou 10 mil reais no Pix. Manda um oi aí no Instagram da Surubim Rifas Premiações, que é arroba Surubim Rifas Premiações, beleza? Vou deixar o vídeo dele convidando vocês a participar. Ele vai deixar o contato dele também, o zap. Vocês mandam um oi no zap. Ele manda um link diretamente pra vocês. Com apenas 30 centavos, vocês concorrem aí a 10 mil reais ou uma pop zero, beleza? Pessoal, vale a pena. Tudo através da Loteria Federal. Com apenas 30 centavos. Lembrando que segundo e terceiro tem 500 reais, quarto e quinto 250 reais, beleza? Segue lá no Instagram, arroba Surubim Rifas Premiações e vem concorrer e participar. Valeu, pessoal? Vem pro Jirimum. Jirimum tem muita coisa boa pra comprar, negociar. Todo jeito tem. Tem ração também pra vender, tem porteiras. Vou filmar pra vocês ali também as porteirinhas pra vender. Não sei se é porteira ou coxa o cidadão trouxe hoje, mas a gente faz a divulgação, tá certo? Só ouro. Ó, pessoal, tô no curral do cidadão aqui. Ele tá com as nuvilhazinhas, né? As garrotinhas paridas pra criar um bezerrinho bem criado, né? Aqui tem bezerrinho a partir de 500 reais. Esse pretinho aqui, ó. Essa baldinha aqui. Esse menorzinho aqui, ele pedindo a 500 reais. Aí tem as nuvilhinhas paridas aqui. Tem todo preço. 2,50, 2. Do jeito que você quiser, aqui tem no curral dele, pessoal, beleza? Muito gado aqui no Jirimum, muito movimento, muita gente. Vou filmar os capinos pra vocês ali, tá certo? Tem ração também pra vender aqui também no Jirimum. Seu Fábio chegou ali, deixa eu chegar no curral dele pra saber a como é que tá, a partir de quanto o gado ali. Vem pro Jirimum, pessoal. Comprar bom e o preço. Todo domingo, a partir das 5 horas da manhã, tem comércio. Ó, pessoal. Cheguei no curral do seu Fábio. Ele chegou aqui, agora já foi comer aquele cuscuzinho, aquela carninha assada. A partir de mil reais tem gado, pessoal, aqui no curral dele, tá certo? Aí vai escolher, sempre tem um maiorzinho também, já é mais de mil uma coisinha. E assim vai conversar, tá certo? No Jirimum é assim, gado de todo o tamanho e preço você encontra. Macho, fêmeas, de todo jeito tem pra vender aqui no Jirimum, tá certo, pessoal? Vem pra cá. Mando um alô aí a todos vocês, desde já azei pra não esquecer ninguém. Que Deus abençoe a todos, meus amigos aí de vertentes que acompanham a gente também. Vou filmar ali os capinos e ovinos pra vocês, tá bom? Vem pro Jirimum. Jirimum é um palco, beleza? Arrocha o dedo no like, compartilha e divulga. Ó, pessoal, você vindo pra filha de animais da Vila do Jirimum, tem coxo pra vender, tem pina pra vender também, pessoal, pra colocar água, coxo pra colocar ração. Isso aqui é tudo de seu marivaldo. Tem outro coxo bom também aqui pra colocar ração, pessoal. Só o ouro aqui no Jirimum. Deixa eu ir saindo aqui do movimento pra mostrar ali os arreios. Bora, seu Luiz, tá bonzinho? Primeiro, bom dia. Daqui a pouco eu chego pra fazer isso. Porquinho bom. Tem porco bom pra vender no Jirimum também, né, seu Luiz? Esse porquinho bom aí pra vender. De quanto, seu Luiz? De 902. 902, ele gênero, né? E sempre tem um chorinho, um conversar, né? Esse seu Luiz é desenrolado. Não tiver, não vende, né? Ó, pessoal, aqui é o movimento. Tem ração pra vender aqui no Jirimum também, pessoal. Tem arreios. Bora, minha joia. Primeira. Tem rações pra vender, pessoal, aqui no Jirimum. Tem coxo pra vender também. Só coisa boa. Ó, pessoal, você vindo pra o Jirimum, comprou um gado, comprou um ovelha, um bode, tem ração boa pra vender aqui no Jirimum, pessoal. Tem maniva, tem silo, tem um farelo de algodão, primeira qualidade. Farelo de trigo, farelo de milho, né, minha joia? Só coisa boa. Vem pro Jirimum comprar bonho e o preço, né, minha joia? O silo sai a como? Doze. Doze reais o silo, pessoal. Maniva? Quinze. Quinze reais a maniva, pessoal. Silo bom, maniva boa. Tem farelo de algodão, farelo de milho, farelo de trigo, todo jeito tem, né, minha joia? Do jeito tem. Preço e boas conversas. Aí tá certo. Valeu, meu primo. Valeu, meu primo. Deus abençoe aí. Ó, pessoal, aqui é o movimento da feira. Tem os nossos amigos ali dos arreios também, tem coxo pra vender. Deixa eu filmar os coxos pra vocês aqui. Vou dar pausa, tá certo? Balançar um pouquinho aí, vocês desculpem. Aí, tem coxo pra vender. Só não tô vendo ninguém aqui, eu acho que o cidadão proprietário deve ter dado uma saída. Ó, tem coxo bom pra vender aqui. Tem um coxinho pra botar um bode, uma cabra. Tem coxo grande também pra você colocar um boi pra comer, uma vaca. Só coisa boa no Jirimum, vem pra cá. Ó, pessoal, vindo pra o Jirimum, tem arreios bons pra vender, perneira, chapéu de couro. Tudo em geral, nosso amigo Zezinho tem aqui, né? Dando uma olhadinha, meu tio, na feira, tá achando boa? Feirinha boa, animada? Tá boa? Boa, boa. Muito bem. Tá comprando na Zezinha aqui umas coisinhas? Não, não. Tá conversando, né? É, tá conversando. Aí tá certo. Olhando nas galinhas. Olhando nas galinhas, né? É. O Zezinho aqui, pessoal, tem perneira boa de couro pra vender? O que o cliente quiser, é de arreios estivos, né, Zezinho? Nós temos. Aí tá certo. Sela personalizada. Do jeito que o cliente quiser, nós temos. Aí, selas deles aqui, pessoal. Sela de todo tamanho, preço, né, Zezinho? Preço mesmo jeito, a partir de duzentos. A partir de duzentos reais. A partir de duzentos reais, isso é mesmo. Muito bem. Aí, personalizada. Personalizada aumenta cinquenta reais em cada uma delas. Tá entendendo? Personalizada. E aí vai o gosto do cliente, né? É. Se quiser enfeitar mais, né? Enfeitar mais, desenfeitar. Isso. Faz com a cozinha, nós faz também. Faz de todo jeito, né, Zezinho? Quem manda é o cliente, não pode nada. Aí tá certo, pessoal. Se o cliente mandar, nós faz. Aí tá certo, é desenrolado. Tem tudo que você imaginar, tem peitoral. Faça propaganda, vai. Tudo, nós tem um pouquinho. O cliente precisar, se o cliente é ligado, nós manda as fotos. Muito bem. Personaliza, manda pra todo o Brasil. DDD 81. DDD 81. DDD 97 95 29 01. Falar com o Zezinho dos Arreios. Diretamente de Cachoeirinha, terra do Coriáss. Desse mesmo jeito. Valeu, minha joia. Valeu. Ó, pessoal. Aqui, chegando aqui na lojinha do nosso amigo Bojão dos Arreios. Ele que tem tudo em geral. O que ele não tiver, você deixa anotado na agenda pra semana, ele traz, viu? Tem facas pra vender, tem chaveiro pra vender, carteiras de couro pra vender, chapéu de couro pra adulto infantil. Tem umas botas muito bonitas aqui também, ó. Bota adulto infantil, bota pro sertanejo andar no mato, não furar o pé. É não, minha joia? Até a sandália canoa apareceu hoje. Sandália canoa? Sandália canoa, é. Ó, é sandália canoa. Aí é desenrolado, viu? Chucar ele pra vender, chucar ele é bom? É. R$25,00. Chucar ele de muito nada. Chucar ele é bom de verdade, já leva a marra. Tudo que você imaginar, nosso amigo Bojão dos Arreios tem. Se não tiver, anota na agenda. É, e pra semana tem. Pra semana traz, se Deus quiser. Remédio pra caça frouxa, sim. Remédio pra caça frouxa, ele tem também. Remédio pra caça frouxa, é desenrolado. Valeu, mãe, meu joia? Todo domingo no Girimundo, é isso? Todo domingo no Girimundo. Graças a Deus. Graças a Deus. Cama, viz de banho, entregando pra todo o Brasil. Ei, vamos lá no chão. Aí, minha joia. Valeu, Bojão. Vamos embora, valeu. Vamos embora. Simbora, amém. Obrigado a você também. Isso aí, pessoal. Feira de Animais da Vila do Girimundo, Feira do Gado. Vou filmar os caprinos e ovinos pra vocês agora, tá certo? Acompanhar aí no outro vídeo, fazer dois vídeos separados pra não ficar muito grande, beleza? Arrocha o dedo no like, compartilha e divulga. Vamos simbora. A rifa aí pra vocês. Convidar vocês aí a participar da rifa com apenas 30 centavos. Ganha 10 mil a uma pop na minha joia. Bom dia, Marcelo. Bom dia, minha joia. É isso aí. A Sorobin Rifas e Premiações lançou agora a nova premiação, que é uma moto Honda pop 100 ou 10 mil reais no Pix. Qualquer dúvida que tiver, pessoal, chama lá no Instagram, arroba sorobin.rifa.premiações. E tem o telefone de contato também, que é o DDD 819-8442-9667. Por apenas 30 centavos o bilhete, você vai estar concorrendo aí a uma moto Honda pop 100 ou 10 mil reais no Pix. Segundo e terceiro tem premiação também, né? Quarto e quinto. É terceiro e quarto. Segundo e terceiro tem a premiação de um Pix de quinto reais. Quarto e quinto tem um Pix de 250 reais, pessoal. Bom demais, pessoal. Você concorre em muitas formas de ganhar aí. Nosso amigo Mago concorre pela Federal na minha joia. Isso mesmo. Sorteio pela Loteria Federal. Tá certo? Tá bom, Marcelo? Valeu, minha joia. Sempre ajudando a gente aí. Valeu, minha joia. Arrocha o dedo no like e vamos comprar, pessoal. Bora comprar. Já garanti a arminha. Bora comprar pra gente ganhar esse prêmio. Mas só ganha quem compra, né, minha joia? É isso aí. Valeu, minha joia. Obrigado aí pela força, viu?